Aquele aqui, velho. Ó, irmão, você aceita uns pão? Eu tenho uns pão aqui, você quer? Já comeu hoje? Vou levar aí pro senhor. O senhor tá com fome? Eu vi o senhor lá na frente, lá, eu fui atrás do senhor, não achei, eu revirei tudo aqui a vila. Salve, galera, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, dessa vez a gente tá começando mais um vídeo, é um pesado. É tipo assim, é meio, tipo assim, é uma situação meio complicada, rapaziada. Eu tava vindo pagar um negócio na internet de casa e avistei um senhor, tá ligado, que tava deitado ali. Eu acho que ele já é meio dia e pouco, velho, eu acho que o cara nem comeu, né, velho. Então o que que eu fiz, mano? Eu não sou muito rico, mano, mas eu fui lá, comprei um pão aí, tá ligado? Comprei um pão e a gente vai tá indo atrás dele, velho. Eu vim aqui na rua que ele já saiu, a gente vai tá indo atrás dele, perguntando se ele já almoçou. E, rapaziada, vamos deixar um like. É, não por mérito que eu tô fazendo isso aí, mano, eu senti mesmo. E eu vou fazer isso aí, mano, porque, mano, é complicado, velho, é uma situação muito complicada. Então é isso aí, rapaziada, vamos atrás do tiozinho, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, mano, é nóis. Então, rapaziada, vamos atrás do tiozinho, velho, ele sumiu. Eu tô atrás dele aqui nas vilas aqui, velho, ele tava deitado ali, mas já desapareceu do lugar que ele tava. Vamos ver se nós achamos ele, mano. Eu vi ele por aqui, mano. Não sei se ele desceu, se ele subiu, velho. Complicado. Será que nós não vamos achar o tiozinho, velho? Vamos ver se nós achamos ele, velho, porque... Rapaziada, o tio sumiu, velho. O cara sumiu, mano. Vamos atrás dele. Será que nós não vamos achar o tio, velho? O tiozinho sumiu, velho. Rapaziada, será que nós não vamos achar o tio, velho? Eu tive que ir lá comprar o pão primeiro e ele acabou saindo na caminhada. Ele tava por aqui, mano. Como o cara pode sumir assim, velho? Vamos ver se ele tá por aqui. Vamos ver se ele tá por aqui. O tio sumiu, velho. Eu vi ele pelas redondezas aqui. Tem mais uns ali, velho. Se eu não achar o tio, vou ter que dar pros rapazes ali, né, mano? O tiozinho sumiu. Cara, se eu não achar o tiozinho, mano, vou ter que dar o pão pro rapaz ali, mano. Porque os caras catador de reciclagem também. Como que o tio pode sumir assim, velho? Ah, irmão, você aceita uns pão? Eu tenho uns pão aqui, você quer? Já comeu hoje? Vou levar aí pro senhor. O senhor tá com fome? Eu vi o senhor lá na frente lá, eu fui atrás do senhor, não achei. Eu revirei tudo aqui a vila. Tudo bom? Já comeu hoje? Não comeu também, né? É isso aí, cara. Fica com Deus, hein? Amém, cara. Falou, cara. Falou. Falou, tio. Falou. Aí achamos o rapaz. Ô, mano. Chega, tipo, emociona, tá ligado? As histórias são dessas, chega e emociona eu, mano. Boa, velho. Cadê essa embalada, galera? Desculpa aí, minha irmã. Ô, mano. Assim corta meu coração, mano. Queria ser rico, tá ligado? Pra poder ajudar essas pessoas, mano. Vejo muita gente aí rico, aí, mano. Não ajuda ninguém, mano. Ela tá tremendo aqui, tá ligado? Porque... Eu sei o quanto é difícil, mano. Ficar na rua assim, mano. Tá ligado? Queria ter uma condição boa assim pra ajudar essas pessoas, mano. Desculpa aí, rapaziada. Desculpa aí, aqui é foda, mano. Complicado, mano. Complicado uma situação dessa, mas... Complicado. Vejo muita gente aí que tem dinheiro pra caramba, não ajuda ninguém. Esse cara que é rico aí, ó. Tem muito dinheiro, velho. Não dá um pão pra ninguém. E a única coisa que eu pude comprar pra ele foi um pão, velho. Mas foi de coração. Revirei atrás do tiozinho. Como vocês podem ter visto aí. Revirei atrás do tiozinho pra tentar achar ele. Achei. E... Eu falo pra vocês. Eu acho que hoje em dia, assim, minha vida melhorou bastante, mano. Por causa da humildade, mano. Humildade, assim. Sei lá, mano. Não gosto de me gabar de nada, mano. Tá ligado? Eu tenho um coração bom pra isso, mano. Pra ajudar as pessoas, mano. Eu sempre tô ali, velho. Então, só peça a Deus aí que guarde o senhorzinho ali. Todos os moradores de rua aí, velho. É... Complicado, velho. Complicado. Espero que... O pessoal aí que me assiste aí, mano. Tiver umas condições boas. Ver alguém, mano, passando fome. Passando frio, mano. Mano, ajuda as pessoas, tá ligado? A gente tomou uma passagem aqui da terra. Então, velho. A gente tem que ajudar. Dinheiro não é nada, velho. Tá ligado? Dinheiro ajuda. Mas... O dinheiro também salva vidas, como... Muita gente que tem dinheiro aí. Pode pagar uma clínica. Pode pagar ajuda. Pode pagar um almoço com um rapaz. E eu não tenho condições, assim, pra... Pra levar o cara numa clínica, mano. Mas se eu pudesse ajudar mesmo, assim... Eu estaria ajudando. O que eu pude fazer foi dar um pão ali pra ele. Porque, pra quem não sabe, eu não sou rico. Eu não sou rico. Eu não tenho muitas condições, assim, de estar pagando uma clínica pra um cara assim. Mas... Mas... Os caras aí que tem dinheiro aí... Peço pra vocês que ajudem, mano. Ajudar as pessoas aí, ó. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Fiquei até meio sem palavras. Porque... Fiquei sentido, cara. Sabe? Sei lá, mano. É uma sensação... Uma sensação boa. E, por outro lado, é uma sensação meio ruim de ver o cara na situação daquela, né, mano? Mas... Mas é assim mesmo, mano. Que Deus cuide dessas pessoas. Que Deus cuide daquele senhor. Falou, cara? É isso aí, rapaziada. Deixa com vocês aí um... Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Me ajuda a bater 10 mil inscritos aí. E lembrando vocês que eu não fiz aquilo ali pra gravar. Por mérito, mano. Eu tava gravando. Vi o tiozinho. Falei, eu vou gravar assim. Pra mostrar que... Aqui, velho. Não tem essa, não, mano. Se eu ver alguém passando fome, passando dificuldade, eu vou ajudar assim. E pra mostrar aí pras pessoas que tem muito dinheiro e que não ajuda ninguém, mano. Não ajuda ninguém. Tá ligado? Só pensa nele. Só pensa no mérito dele. Isso aí que eu acho... Eu acho uma coisa... Cara, eu tô sem palavras, mano. Tô sem palavras. Mas é isso aí, rapaziada. Espero aí que vocês tenham curtido aí o que eu fiz pro senhorzinho. Eu posso não ter feito muito. Só que acho que aquele pouco ali foi um muito, assim, que eu pude dar pro senhor. Procurei ele. É isso aí. Fiquei sem palavras. Desculpa aí pelo choro aqui. Essas coisas assim, mano. Me apaga bastante. Obrigado por tudo aí. Demorou? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Fui, mano. Obrigado por tudo.